Parabéns pra vós. Começou! Gente, um mês de intervalo de segunda. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelos comentários, obrigada porque você tá fazendo parte dessa história, desse momento de formação, desse momento de partilha sobre o nosso ministério, sobre a evangelização através das artes. Deus abençoe você hoje e sempre. Vamos pra nossa pergunta de hoje, uma pergunta maravilhosa da nossa querida Amanda. Raquel, meu nome é Amanda e minha pergunta é quem pode servir no ministério? Qualquer pessoa ou é necessário antes uma preparação espiritual, além também da preparação musical? Um abraço! É, Amanda, você tem toda razão. Você perguntou, colocou assim no final da sua pergunta. Precisa de uma preparação técnica, uma preparação espiritual? Com certeza, né? Qualquer pessoa pode entrar nos nossos ministérios? Existem exatamente essas duas preparações para que a pessoa possa estar no ministério. Primeiro, se eu vou servir, eu quero transbordar. E a gente costuma dizer muito que quando você serve, é uma resposta de amor. Então, provavelmente, eu provo do amor de Deus, eu conheço esse Deus, eu provo desse amor que está na igreja, dessa participação e eu começo a servir em resposta, né? Desse amor que Deus tem por mim. Então, o servir, o estar no ministério é uma resposta de amor. Então, toda a preparação espiritual é a preparação de quem vive a igreja. Então, tudo que a igreja nos oferece. Então, se você é de grupo de oração, a participação frutuosa no seu grupo. Se você é de uma pastoral, se você é de uma comunidade nova, se você é da sua congregação, a participação frutuosa na vida da igreja, do lugar onde você está, na vida dos sacramentos, a sua vida de oração, sua vida de intimidade com Nossa Senhora, a sua devoção e, principalmente, as virtudes da fé, o seu testemunho de vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Então, tudo isso é preparação espiritual. E falando de preparação técnica, muitas pessoas perguntam sobre isso. Então, a gente sempre costuma dizer o quê? A pessoa que já canta, que já toca, que, às vezes, fez uma faculdade, fez conservatório, já está pronta. Então, a gente vai acolher, claro, essa pessoa no ministério que deseja transbordar o seu dom, que já está lapidado, pronto. E aí, os coordenadores, as pessoas mais antigas, vão ajudar em quê? Na vivência do ministério, ministerial, na vivência da fé. Agora, aquela pessoa que chega, que já tem aquele dom, mas ainda falta lapidar. Então, nós também vamos ajudar, nós que já somos mais experientes. Então, sempre estando junto com essa pessoa. Então, se aquela pessoa, ela canta bem, mas ela não canta sozinha ainda. Então, eu canto com ela. Aos poucos, quando eu vou percebendo, porque a prática vai fazer com que a pessoa se desenvolva. Os meus conselhos e o meu testemunho, olha, vamos fazer tal aula juntos, vamos na IFAC da Comunidade Recado, vamos participar, vamos naquele encontro que a paróquia está promovendo, de liturgia, de técnica vocal, aula de violão, vamos buscar crescer. Porque quando você tem um dom, ele precisa ser multiplicado, trabalhado por você. Então, entra a sua parte. Enquanto ministério, nós vamos apoiando a pessoa. Eu vou até falar uma coisa. Muito cuidado para a gente não pular etapas. Por exemplo, uma pessoa que canta, há pouquíssimo tempo, entra no seu ministério. Em uma semana, você pede para aquela pessoa ensaiar e você já coloca a pessoa para fazer um salmo, que é um canto solo na frente de todo mundo. Com certeza, talvez, ou com certeza, essa pessoa pode ter uma grande decepção ali, passar por um momento ali de exposição desnecessário. Então, vamos respeitar o tempo das pessoas, vamos saber quem são as pessoas, acompanhá-las bem. Então, eu acredito que a nossa igreja, o nosso ministério e você, pode contribuir muito com as novas pessoas nos nossos ministérios. Inclusive, vou dizer para você uma coisa que eu tenho falado muito nas missões. Convide novas pessoas para estarem no ministério, mas com todo esse cuidado. Essa pessoa tem dom para cantar, tem dom para tocar, ela gosta, ela está investindo, ela já está pronta ou ela está ali com aquele dom pronto para ser apenas praticado? Pensa nisso, tá? E eu vou te pedir, curte aí, curte a página, compartilha e comenta. Conta aí do seu ministério, o que tem acontecido aí na sua paróquia, tá certo? Deus abençoe e até a próxima!